Música Numa tarde bem tristonha Gado muge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiá Não vem mais a boiá Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Gado roi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão Se eu cantar Meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor É demais tanta dor a chorar com amor Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo É cada vez É...